Olimpíadas escolares, handball, categoria A, masculino e feminino, no Darcy Ribeiro, Lago Esportivo cobrindo todos os eventos de esporte. Olimpíadas escolares, handball, categoria A, masculino e feminino, no Darcy Ribeiro, com as fotos sobre as Olimpíadas escolares de 2014. Chama aí a escola, a praça escola, para poder virar em quadra, para dar início ao jogo masculino. Olimpíadas escolares, handball, categoria A, masculino e feminino, no Darcy Ribeiro, A, masculino e feminino, no Darcy Ribeiro, com as fotos sobre as Olimpíadas escolares, handball, categoria A, masculino e feminino, no Darcy Ribeiro, A, masculino e feminino, no Darcy Ribeiro, com as fotos sobre as Olimpíadas escolares, endorada em quadra, categoria A, masculino, na Humanidade Gássобы, Aplausos Aplausos